Eduardo Cardeal, as informações do Alvinegro. Beleza, Tony. Tô na área, chegando com informações do gigante alagoano que hoje realizou, nesta quinta-feira, mais um treinamento. Hoje aconteceu no estádio Coraci da Mata Fonseca, o Fumeirão. Treinamento no período da tarde, primeiro antes do treino. Uma reunião informal, uma reunião que acontece de forma constante, envolvendo a comissão técnica do ASA. O técnico Leandro Senna, capitaneando a reunião, conversando com seus comandados, falando de planejamento, estratégias que devem ser traçadas até o dia do jogo, dentro de campo também, com a equipe de jogadores. Enfim, como gostaria que a comissão técnica atuasse previamente na formatação da elaboração do sistema de treinamento. Tudo isso, uma reunião que acontece diuturnamente. Diuturnamente não, mas diariamente com a comissão técnica do ASA, que, logicamente, antes dos treinos, sentam, conversam, planejam e aí vão para o campo dar o treino. E, logicamente, que, quanto isso, nós estávamos participando da entrevista coletiva disponibilizada hoje pela assessoria de comunicação, envolvendo o atacante Júnior Viçosa, centroavante Júnior Viçosa, que admitiu hoje, deixou bem claro, que, de certa forma, não tem o ritmo ideal para jogar, está bem fisicamente, mas tem uma deficiência no ritmo de jogo. Deixou bem claro isso, a questão da minutagem, e cita isso durante a entrevista, que precisa de uma minutagem a mais para poder ter uma sequência melhor dentro de campo. Anderson Feijão também conversou com a imprensa, jogadores depois começaram a bater bola no gramado para iniciar o treinamento. Deixa eu trazer aqui também, eu vi na imagem agora ali, lembrei, Mateuzinho, que estava entregue do departamento médico, já está liberado, já passou pelo processo de transição, já está treinando também o Mateuzinho, pode ser uma novidade, de repente, até entre esses relacionados. Conversei com o Júnior Viçosa, atacante do gigante Lagoano, ele vai falar conosco a partir de agora, exatamente falando desses treinamentos, falando ainda um pouco do jogo contra o Alpes, é uma página a ser virada, esquece do pensamento agora no Cruzeiro, segundo Júnior, é jogo grande, é jogo que vai ser difícil, jogo que o Cruzeiro também dá a vida para jogar diante do Asa. Mas vamos acompanhar o que disse o centro-avante Júnior Viçosa. Eu acho que tem que esquecer, já passou já, infelizmente não teve o que fazer mais. Uma eliminação que foi dolorida, a gente queria passar para a fase de grupo, mas infelizmente não deu. Nosso foco é o campeonato Lagoano, como a gente já vem dois anos aí tentando conquistar esse título aí, duas vezes já batendo na trave, então tem que entrar esse ano mais forte, focado. Não tem estreia melhor logo no clássico, né, de cara, jogo bom, jogo grande, que a gente possa entrar focado para começar bem a competição. Júnior, apesar de ser um derby, um clássico, como você disse, tem uma certa rivalidade já, tirando como parâmetro 2023, o Asa também enfrentou esse Cruzeiro, tirando como parâmetro também o jogo do Alves, o que dá para tirar de positivo nessas partidas finais que o Asa realizou e que não pode acontecer o que ocorreu de erros, por exemplo, nesse jogo passado para o jogo contra o Cruzeiro? No geral, acho que a gente até fez dois bons jogos de mata-mata, né, é que nesse último jogo contra o Alto foram detalhes, né, a gente tomou dois gols assim que a gente não pode tomar, a gente já conversou, né, entre jogadores e comissão, né, são gols que a gente poderia ter evitado, mas que no momento do jogo, às vezes a gente dá um vacilo, cochila e infelizmente acontece, né. Mas o time vem numa crescente, né, também grande e a gente tem um pouco também essa vantagem aí já de já ter esse jogado esses dois jogos aí, né, que já pega um pouco de ritmo, né, eu mesmo vim entrando no segundo tempo porque vim fazendo um trabalho de fortalecimento, hoje estou bem mais inteiro já, né, estou bem melhor fisicamente já também tudo, mas a gente tem que entrar focado, a gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Cruzeiro, jogos contra a gente, eles se transformam, dão a vida, né, por ser o time da mesma cidade, um clássico, então a gente tem que entrar focado, com força e a gente não pode vacilar mais. Ah, é como eu falei, eu tive uma lesão séria, né, então eu venho ganhando aos poucos, né, essa semana já pude fazer treino dos melhores já, senti bem mais confiante, perdi um pouco de força, né, quando eu fiz a cirurgia, né, do meu joelho, e isso eu venho ganhando com o tempo, hoje eu já me sinto bem melhor já, né, como eu falei na parte física e de força, analisando um pouco os dois jogos que eu entrei, eu até gostei do pouco que eu joguei, assim, portar um bom tempo sem jogar também e ter que ir desse problema aí, eu acho que foi bom, agora a tendência é eu tentar ganhar mais minutagem, né, tentar jogar mais tempo, que aí eu vou voltar ao ritmo normalmente. Júnior, campeonato que já começa domingo, no sábado também, na verdade, com o Penedense e CRB, mas o Asa leva uma certa vantagem nessa tabela, são sete jogos na fase de classificação, cinco jogos, o Asa atua em casa, ou seja, é mais fácil para o Asa buscar essa classificação, com essa quantidade de jogos, jogando aqui no Estádio Municipal? Fácil não é, né, porque quando as equipes vêm jogar aqui, contra a gente, vem de uma forma diferente, joga muito retrancado, fazendo com que o jogo fique mais difícil, mas a gente tem a vantagem de não estar viajando tanto, e a vantagem também de conhecer o nosso estado, a nossa casa, com o apoio da nossa torcida, a gente fica forte também, mas eu acho que fácil não, tem a vantagem de não viajar tanto, e a vantagem de jogar na nossa casa, no nosso campo, a gente conhece bem, e isso a gente tem que tirar proveitos. Foi uma conversa nossa, né, que fica entre jogadores, comissão e o nosso presidente, só falou que queria ninguém de cabeça baixa, porque futebol é isso, uma equipe tem que perder, infelizmente, a gente, como eu falei, a gente deu morre, vacilou no jogo, um jogo que estava tranquilo, a gente tinha feito o gol, estava bem controlado, campo ruim, e isso a gente tomou um gol de bola parada, onde a gente até treina bastante, o professor Senna treina bastante esse fundamento com a gente, e por saber que o campo era difícil de se jogar, ia ter muito bola na área, essas coisas, a gente trabalhou durante a semana bastante, mas no dia do jogo, a gente, infelizmente, pecou, tomou o gol, mas como eu já falei, já passou agora, focar no Alagoana aí, para mim, eu acho que é a competição mais importante, é a competição que dá calendário, competição que a gente vem em busca, eu acho que me mandou 13 anos sem vencer, o Asa é grande, eu sei da grandeza do clube, antes a gente, na minha primeira passagem aqui, a gente era o maior equipe de Alagoas, a gente perdeu um pouco essa credibilidade, recuperou nesses dois últimos anos, então acho que esse é o ano da confirmação, o ano para a gente chegar forte em busca desse título. De que forma o Asa tem que jogar no domingo, e fazendo com que também, esse torcedor, ele não fique tão frustrado com o que aconteceu nas eliminatórias da Copa do Nordeste, que ele compareça ao jogo domingo, e compareça aos demais jogos, de que forma fazer dentro de campo, para que esse torcedor de fato venha ao estádio? A melhor forma é vencer os jogos, mas o espírito aqui da nossa equipe, é uma equipe que marca forte, é o que o torcedor nosso gosta, que marca forte, com a bola a gente sai para o jogo, não deixa outra equipe jogar, é só pedir que eles confiem na gente também, porque a gente vem num trabalho sério aí, um trabalho forte, ninguém está aqui de brincadeira, a gente está todo mundo focado para voltar a ser campeão, e eu mesmo tenho essa vontade, esse sonho de voltar a ser campeão com essa camisa, então só pedir o apoio deles aí, que eles possam comparecer, que dentro de campo a gente vai corresponder.